Vamos falar de festa hoje, teve aniversário especial no Centro de Reabilitação Física da União Oeste. É o aniversário de 100 anos do seu Adão Carvate. Um momento aí festivo com o paciente mais antigo que faz tratamento nas clínicas da universidade. Vamos ver. Lá vem Adão empurrando o andador para mais uma sessão de fisioterapia. Na sala, ele é recebido por profissionais. Você teve que fazer essas coisas aqui, puxar, esticar um pouquinho, só que não pude endereitar. Adão é o paciente mais antigo da clínica e também o mais velho. Hoje, ele comemora 100 anos e conta o segredo de uma vida longa. Ser feliz, ter amizade, ter um prazer na vida sempre, toda a vida. Contente, não ser valente, não ser brilhante. Todas essas coisas que de boa a gente fez. Então, no certo, mereceu chegar aqui. Há 13 anos, o seu Adão frequenta a clínica de fisioterapia. Mas hoje a comemoração não é só dele. É em dose dupla, porque a clínica também está completando 25 anos. Uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande pelos frutos que nós colhemos aqui no serviço. O início do curso, lá em 1998, nós não tínhamos professores doutores. Hoje, 99% dos docentes têm essa capacitação, são doutores. A clínica atende, em média, 200 pessoas por dia. Os pacientes são encaminhados pelo SUS. O local oferece terapias que vão desde aparelhos de reabilitação a atividades na água. Para a aluna de fisioterapia que auxilia Adão nas atividades, trabalhar com idosos é uma lição de vida. É muito feliz a gente ter acesso a um paciente com tanta longevidade. Eu, particularmente, nunca tinha atendido um paciente com seus 100 anos. E ele traz a reflexão de vida, né? Ele tem muita lucidez. Seu Adão é uma pessoa muito lúcida. Então, que a gente consiga chegar aos nossos 60, 80 ou 100 anos com essa lucidez que ele nos traz todo dia. Ele não falta fisioterapia, ele segue tudo bonitinho que a gente passa. E é extremamente ativo aqui para nós. Parabéns, seu Adão, desde 1924. E muita saúde para o senhor.